Rede GiraSol. O futuro é agora. Doze horas. É hora de conectar as principais notícias do dia. A partir de agora, Jornal da Tarde. GiraSol FM. Acompanhe a seguir os destaques do Jornal da Tarde. Em Palá reage aos pronunciamentos da UNITA sobre aprovação do Orçamento Geral do Estado. Empresa brasileira interessada em abrir fábrica de processamento de carne em Angola. Desporto, basquetebol, comissão organizadora da 5ª janela de qualificação para o Mundial garante alojamento dignos às seleções participantes. Na atualidade internacional, Kizia Cambial, na Nigéria. Cidadãos vão às ruas em protesto contra a falta de dinheiro. Jornal da Tarde, edição de quinta-feira, 16 de fevereiro de 2023, garanta a técnica o António Cariato. A terceira apresentação é de Edna Firmino e Janete Meio-dia. Estamos a apresentar Jornal da Tarde, aqui na GiraSol FM. Doze horas em um minuto. Sua segurança, sua saúde e serviços. Agora, notícias da sociedade. Um cidadão vietnamita de 35 anos foi detido em Luanda, quando supostamente tentava embarcar para Disabeba, capital da Etiópia, com mais de 3 kg de marfim, disfarçados em sacos de reboçados. A informação foi avançada pelo porta-voz do Serviço de Investigação Criminal, superintendente-chefe de investigação, Manuel Alaioa. Este cidadão pretendia ludibriar as autoridades, fazer crer que este produto era verdadeiramente reboçado. Este marfim teria como destino a Disabeba e depois, então, para o Vietnã. O porta-voz do Serviço de Investigação Criminal, superintendente-chefe de investigação, Manuel Alaioa, um cidadão vietnamita de 35 anos, foi detido em Luanda, quando supostamente tentava embarcar para Disabeba, capital da Etiópia, com mais de 3 kg de marfim, disfarçados em sacos de reboçados. Os bispos da Conferência Episcopal de Angola e São Tomé e Príncipe, reunidos em assembleia desde o dia 9 deste mês, na sede da SIAST, em Luanda, cumprem hoje o último dia de trabalho. Ontem, o dia foi marcado pela abordagem de assuntos ligados à Igreja. De acordo com o porta-voz da SIAST, Dom Belmiro Chisenguete, o dia foi ainda dedicado à Jornada Mundial da Juventude Católica. O resto do dia foi dedicado à formação sobre os caminhos da autossustentabilidade da Igreja, dadas as aberturas diante das quais nem sempre estamos atentos, mas de que precisamos prestar atenção e investir para que possamos ter, digamos assim, um quadro mais saudável a nível da gestão dos recursos que estão disponíveis. Há também uma informação pontual relativa à Jornada Mundial da Juventude. Estivemos em diálogo com a TAG durante algumas semanas, no sentido de termos um preço que permita a afluência dos jovens à Jornada Mundial. Porta-voz da Conferência Episcopal de Angola e São Tomé e Príncipe, Dom Belmiro Chisenguete, encerra hoje a primeira plenária anual dos Bispos da SIAST. Mais de duas mil crianças encontram-se fora do sistema de ensino no município de Maquela do Zombo, na província do Ije. A localidade que matriculou neste ano 43 mil alunos nos diversos subsistemas do ensino geral conta com 64 escolas, sendo 48 do ensino primário, oito colégios, cinco liceus, dois complexos e um instituto médio-politécnico. Segundo o administrador municipal da Maquela do Zombo, Samalando Mujinga, o município necessita de mais de dez escolas de ensino primário e secundário, colégios, magistério primário e instituto médio de saúde. O responsável explicou que, além de albergar crianças fora do sistema de ensino, a construção de novas escolas poderá reduzir o número de alunos que estudam na República Democrática do Congo, sendo que mais de 500 frequentam o presente ano letivo. naquele país vizinho. Agora, política de Angola e do mundo. O presidente da República, João Lourenço, deslocou-se hoje à cidade de Addis Abeba, Etiópia, onde vai participar na 36ª Semeira de Chefes de Estados e de Governo a realizar-se sob o lema Acelerar a Implementação da Zona de Comércio Livre Continental Africana nos dias 18 e 19 deste mês. A par da Semeira, João Lourenço tem previstas audiências com diferentes personalidades na capital etíope, com as quais vai discutir, ou melhor, vai debater assuntos ligados à procura de paz em África, à política e à diplomacia internacional. Na Semeira, os chefes de Estado e de Governo da União Africana vão discutir a implementação do Acordo da Zona de Comércio Livre Continental Africana, a Segurança no Continente e a Aplicação da Agenda 2063. E na Etiópia, Angola e a Tanzânia assinaram em Addis Abeba um acordo para a criação de uma comissão bilateral para tratar da implementação dos compromissos assumidos pelas partes ao longo da história comum dos dois países. Segundo o ministro angolano das Relações Exteriores, Tete António, Angola e Tanzânia têm relações amistosas de longa data, mas faltavam instrumentos jurídicos para dar consistência às mesmas. Entre os memorandos assinados, consta também o de troca de experiências entre a Academia Diplomática Venâncio de Moura de Angola e a congênere da Tanzânia. E a ministra dos Negócios Estrangeiros e Cooperação com este africano da Tanzânia, Stergomena Laurence, reconheceu a importância da cooperação com a Angola, tendo considerado crucial o intercâmbio entre as academias diplomáticas na formação de quadros de ambos os países. O MPLA reagiu nesta quarta-feira aos pronunciamentos da oposição sobre a aprovação do Orçamento Geral do Estado para 2023. Na conferência de imprensa, a UNITA diz que as prioridades dadas neste Orçamento Geral do Estado devem ser remanejadas para o setor social. O secretário do MPLA para Informação, Rui Falcão, sublinhou que este foi o OGE mais discutido pelos deputados, mais inclusivo e mais participativo. É bom retermos que a UNITA nunca aprovou nenhum Orçamento Geral do Estado. E não seria este que iria aprovar. Por outro lado, é fundamental dizer que este foi o Orçamento mais discutido e mais participado e que mais contribuições recebeu da própria oposição no decurso da especialidade, quando se abordaram as várias áreas. A oposição fez um conjunto de propostas que foram integradas, aliás, quem esteve atento aos debates na Assembleia Nacional, a quando das mensagens políticas, alguns partidos da oposição fizeram referência exatamente a isso. Estou, em concreto, a falar do PRS, da FENELA e do PH. A UNITA sugere que se faça um aumento das verbas para o setor social, particularmente para a educação e saúde. Rui Falcão sublinhou que não basta apenas sugerir, é preciso também que a UNITA indique a origem do dinheiro. Aumentavam tudo. Não disseram foi onde é que iam buscar os recursos. Isso é que era preciso dizer. Não basta só dizer que se aumenta no setor social, particularmente na educação, na saúde. Aumentavam em tudo, mas não disseram qual é a fonte. Onde é que estão esses recursos para serem distribuídos? Portanto, o Executivo apresentou um teto, o teto máximo possível, e foi esse teto que foi, enfim, distribuído pelas diferentes áreas. É preciso dizer que no domínio da educação, da saúde, no todo da área social, houve um aumento significativo dos valores orçamentados. E isso terá reflexos diretos nos próximos tempos naquilo que tem a ver com a qualidade de vida das pessoas. A realização das autarquias foi outro assunto abordado na conferência da UNITA. O político disse que o MPLA continua comprometido com a implementação desta prerrogativa constitucional, mas lembra que as condições precisam ser criadas na íntegra. O pacote legislativo esse, que continua ainda não concluído, porquanto ainda há leis que deverão ir à Assembleia Nacional para aprovação, mas, por outro lado, mesmo o pacote que já foi aprovado e não tendo sido materializado, deverá ser atualizado em função de algumas outras decisões que a montante foram tomadas. Basta todos pensarmos agora na nova divisão administrativa que se propõe. Ora, havendo uma nova divisão administrativa, naturalmente, o conjunto de leis do processo autárquico que foram aprovadas anteriormente terão que ser atualizadas em função daquilo que for, digamos, a conclusão do processo da divisão administrativa. Ainda assim, o presente orçamento integra verbas no sentido de, tão rápido quanto possível, se melhorar o conjunto de infraestruturas autárquicas necessárias ao nível dos municípios. Há recursos para isso e temos é que esperar que efetivamente essas obras sejam realizadas e que as futuras autarquias tenham condições para desenvolver em pleno a sua atividade. Secretário do Birol Político do MPLA para a informação, Rui Falcão, e a reação às declarações do Grupo Parlamentar da UNITA sobre o Orçamento Geral do Estado 2023, aprovado na última segunda-feira. Seu dinheiro, mercado financeiro, negócios. Agora, notícias da economia. O Brasil pretende montar uma fábrica de processamento de carne em Angola, que deveria ser a primeira no continente africano. A informação foi avançada pelo embaixador do Brasil em Angola, Rafael Vidal. A BRF se mostrou interessada em instalar uma primeira fábrica de processamento de aves, produtos derivados de carnes brancas, inicialmente carnes brancas, em Angola. Ainda não seria uma produção de frangos em Angola, digamos, uma produção dos animais, mas seria uma fábrica de processamento em Angola, carnes brancas importadas do Brasil. A empresa está determinada, ou está muito interessada, instalar essa primeira fábrica. Entendo que seria a primeira fábrica de processamento em Angola, não só no Brasil. Não sei se em Angola já tem outras, mas no caso do Brasil, seria a primeira fábrica em Angola, mas não só em Angola, na África. Embaixador do Brasil em Angola, Rafael Vidal, empresa brasileira, demonstra a pretensão de abrir uma fábrica de processamento de carne no nosso país. O país enfrenta o desafio da autossustentabilidade alimentar. Para o alcance do projeto, começam a ser desenvolvidos, a partir deste ano, três planos de iniciativa governamental, nomeadamente o Plana Grão, Plana Pecuária e Plana Pescas. Entretanto, no domínio de tubérculos, como a mandioca e a batata doce, Angola já é autossustentável, como garante o Ministro da Agricultura e Florestas, António Francisco Assis. Nós somos autossustentáveis na produção de mandioca, na produção de batata doce. Nos últimos anos, por exemplo, não temos registros de importações de carne caprina. A luta agora é para aumentarmos os nossos indicadores nas produções do milho, do trigo, da soja, do arroz. Há grandes projetos a serem executados nesse domínio. A nível da província do Ambo, por exemplo, há um grande fervor para com a produção do trigo. Nós acabamos de regressar da província, visitamos várias localidades, vimos os entusiasmos das pessoas e tudo parece indicar-nos que, neste ano, nós vamos produzir muito trigo na província do Ambo e, desta forma, iremos reduzindo as importações. O empresário Carlos Cunha rebateu as afirmações do Ministro da Agricultura e Florestas e justificou a sua posição. A Angola é autossuficiente em mandioca. Não é. Eu mostro as estatísticas dos últimos anos, baseadas em dados de importação da AGT. Há pequenas importações de mandioca, mas ainda continuam a existir. E eu posso lhe dizer que quem importa é a que é que se destina. A nossa fábrica de cartões sabe que o cartão é colado com fuba de mandioca. A nossa fábrica de cartões importa fuba de mandioca, porque não há nenhum operador com capacidade de lhe dar as quantidades que ele precisa. Empresário Carlos Cunha, que rebateu as afirmações do Ministro da Agricultura e Florestas, que dão conta de que Angola é autossustentável na produção de mandioca. E seguimos até a província da Huila, onde 1 milhão e 200 mil cabeças de gado vão ser vacinadas a partir do próximo mês. Mais dados com o Joaquim Correa, correspondente da Rede Giração da Huila. Segundo o diretor do Gabinete Provincial da Agricultura, Pedro Conde, durante a campanha de vacinação, a decorrer nos 14 municípios, serão administradas doses contra a peripneumonia contagiosa bovina, carbunculo zemático e sintomático, e também dermatite nodular. Pedro Conde garante estar em criada todas as condições para o arranque da campanha de vacinação na Huila. A Huila é uma das províncias detentoras do maior efetivo ganadeiro a nível do país. Nós temos para a vacinação bovina para este ano uma cifra que poderá rondar perto de 1 milhão e 200 mil bovinos. As condições internas a nível da província estão criadas para o efeito. Logo que mobilizamos as equipas, arrancaremos com a vacinação bovina e canida, que começará essencialmente no próximo mês de março, nos 14 municípios. A vacinação para este ano, nós pensamos em introduzir as vacinas já habituais, dermatite, carbunculo zemático, PPCB, que é peripneumonia bovina contagiosa. Diretor do Gabinete Provincial de Agricultura na Huila, Pedro Conde. Lubango, girassol afiado, Joaquim Correia. 1 milhão e 200 mil cabeças de gado vão ser vacinadas a partir do próximo mês na província da Huila. A Cooperativa Pecuária de Luanda aponta a falta de meios de trabalho como uma das dificuldades enfrentadas na produção alimentar. Este fato tem sido um impedimento no exercício de tarefas nos setores da agricultura e pecuária. Este pronunciamento foi feito pela porta-voz da Cooperativa Pecuária de Luanda, Vitor Panzo, na quinta edição da Conferência sobre Agricultura na cidade capital. O acesso à terra, à água, à energia e, claro, que o financiamento são desafios que nós atravessamos para alavancarmos a nossa atividade. O governo, há muitos anos, tem elaborado vários programas para o fomento à agricultura e também à pecuária. Nós estamos a falar de um setor muito importante, que é o setor produtivo, o setor alimentar, porque os angolanos precisam comer todos os dias e não se pôde produzir alimentos sem dinheiro, não se pôde produzir alimentos sem vias de comunicação em condições. A Cooperativa Pecuária de Luanda, que existe desde 2021, atualmente trabalha em cinco municípios da cidade. Nós estamos a trabalhar em cinco municípios de Luanda. Falo concretamente do Ecolibeng, onde está a nossa sede, aqui Sama, Cacoaco, Viana e Belas. Há muita produção de gado, muita criação de gado em Luanda, as pessoas não têm noção, e este número de criadores de animais que estão agrupados em cooperativa está a trabalhar com o apoio de muitas instituições para podermos, então, apresentar números concretos nos próximos anos daquilo que é a produção de carne a nível da província de Luanda. Segundo o porta-voz, a redução da importação no país vai depender de uma produção local de qualidade. Claro que para baixar a importação nós temos que garantir produção de qualidade, e nós estamos a fazer isso. E o Estado tem que criar uma política comercial protecionista para os produtores, nível da carne em Angola e também da produção agrícola. Quando nós temos o apoio do Estado, quando temos a proteção, isso gera emprego. Gerar emprego vai aumentar naturalmente aquilo que é a base da receita tributária do Estado, porque todo mundo vai contribuir e nós queremos ver isso resolvido nos próximos tempos. Vitor Pans, o porta-voz da Cooperativa Pecuária de Luanda, que aponta a falta de meios de trabalho como uma das principais dificuldades enfrentadas na produção alimentar. Regresso a Luanda, o Banco de Comércio e Indústria criou um programa que visa apoiar a agricultura familiar. Sem avançar o valor disponível para o financiamento aos produtores, o diretor de crédito da referida Unidade Bancária revelou que já foram cadastrados mais de 50 mil agricultores. O Bessa é um banco que agora está em transformação. Está com um programa de apoio à agricultura, um programa muito forte, onde já estão identificados cerca de 60 mil agricultores familiares, bem identificados. Passa a trabalhar com esses agricultores no sentido de identificar as suas necessidades financeiras, apoiá-los com o meio financeiro no ato do plantio, para a preparação do plantio, concessão de créditos, que vai ser para o decorrer da plantação e ser reembolsado na altura da venda da colheita. Na estrutura daquilo que é o banco, existe uma direção agro, mesmo para direcionar estes clientes agricultores. O responsável acrescentou que o programa vai abranger todo o país, com realce para o centro e leste do país. Esse programa estende-se pelo país. A maior parte que está identificada é o Bengala, o Cunsa Sul, o leste e o sul do país, mas os programas estão por todo o país. Já disse que são cerca de 60 mil agricultores familiares devidamente identificados. Estamos agora na fase de elaboração de propostas, de recolha daquilo que são as suas necessidades financeiras, para melhor o banco apoiá-los em termos de crédito. São agricultores familiares, mas não só em pequena escala, em uma escala realmente com alguma significância. Então, o limite varia significativamente em função da dimensão de cada um dos produtores, nesse caso. Diretor de crédito do Banco de Comércio e Indústria, Mário Nicodemos. O Banco de Comércio e Indústria criou um programa que visa apoiar a agricultura familiar. Chegou a hora dos destaques do desporto. Angola acolhe a quinta e última janela de qualificação ao Mundial da Ásia, a realizar-se no Japão, Indonésia e Filipinas este ano. Tone em sofrimento, membro da comissão organizadora da quinta janela, declarou em entrevista exclusiva à TV Girasol, que as condições estão todas criadas para que o evento aconteça. Vale lembrar que Angola ocupa o segundo lugar do Grupo E com 12 pontos, contra 14 da Cote de Voir na primeira posição e já apurada para o Mundial. Integram ainda o grupo à seleção de Cabo Verde, Nigéria, Uganda e Guiné. A Federação Angolana de Jiu-Jitsu promete investir mais na formação técnica e tática de atletas em todo o país. Do desporto internacional, Denver Nuggets triunfam frente aos Dallas Mavericks, com mais um triplo-duplo de Nikola Jokic. Mais desporto daqui a pouco no Grande Jogada. E agora, a notícia. O Mundo em Notícias. O Mundo em Notícias. Na página internacional, é destaque a agitação na Nigéria começou em várias áreas, quando clientes furiosos protestaram porque não podiam sacar o seu dinheiro ou não podiam trocar as suas contas antigas por novas. A Emília Pascoal tem mais dados. Imagens da televisão local mostraram jovens a queimar pneus nos arredores da localidade do Ware, no estado de Delta. A Nigéria tem sido atormentada pela escassez de notas denominadas, não é da local, o Naira, desde que o Banco Central começou a trocar as notas antigas por novas. O governo nigeriano anunciou que tomará uma série de medidas para garantir que a economia do país permaneça forte e próspera, de acordo com o novo relatório do Banco Nacional da Nigéria. De recordar que faltam apenas 10 dias para as eleições presidenciais e que o país tem sofrido com a escassez de combustível, a violência que ocorreu no sudeste em Iban e Benincite e no sul do estado de Delta. A Costa do Marfim reabriu na noite desta quarta-feira as suas fronteiras terrestres, encerradas desde março de 2020 com o início da pandemia da Covid-19, anunciou a porta-voz do governo, Amadou Koulibaly. A Costa do Marfim faz fronteira com a Libéria, Guiné, Mali, Burkina Faso e Gana. Milhões de pessoas desses países que vivem em solo marfinense tiveram que viajar pelas estradas secundárias para os países de origem. 39 pessoas morreram no Panamá após um autocarro que transportava migrantes cair num precipício nesta quarta-feira, a caminho dos Estados Unidos da América, informaram às autoridades do Panamá. O acidente, que causou 28 feridos, ocorreu em Gualaca, na província de Xirique. A bordo do autocarro seguiam 66 pessoas, incluindo o motorista e o assistente. O presidente do Panamá, Laurentino Cordizo, disse que os migrantes estavam a ser transportados em Darien, zona da selva na fronteira com a Colômbia. E é com esta que colocamos ponto final à edição do jornal Recordos Destaques. Em Palá reage aos pronunciamentos da Unita sobre aprovação do Orçamento Geral do Estado. Empresa brasileira interessada em abrir fábrica de processamento de carne em Angola. O desporto, o basquetebol, comissão organizadora da quinta janela de qualificação para o Mundial, garanta alojamentos condignos às seleções participantes. Na atualidade internacional, é destaque crise cambial na Nigéria. Cidadãos vão às ruas em protesto contra a falta de dinheiro. O Jornal da Tarde, edição de quinta-feira, 16 de fevereiro, teve a garantia técnica de António Carietto. Edição e apresentação de Edna Firmino. E Janete Meio Dia. A seguir tem grande jogada. Boa tarde. Boa tarde. A GiraSol FM apresentou Jornal da Tarde. GiraSol FM O futuro é agora GiraSol FM GiraSol FM GiraSol FM